A CIDADE NO BRASIL Nem sequer a ameaça da chuva torrencial os afasta. Rapaz, somos academistas! Não é nada. Sempre temos, somos! O Biseu é a melhor cidade para viver. O jogo, a um sábado matinal, atrai centenas de sócios e adeptos ao Parque do Fonteiro. O Biseu merece uma equipe na primeira lida. Todos os jogos, cá estamos. O que é que o académico é para vocês? É o maior e este ano é para subirmos de divisão. As lembranças da década de 80 ecoam nesta memória coletiva. Eu lembro-me, recordo-me muito bem da subida, da subida dela à primeira. Que dias eram esses? Foi alegre, aqui era pessoal cheio, aqui o fronteiro, tudo aqui, muita malta e o coração. O obreiro principal do sonho não assumido de uma subida de divisão é Jorge Costa. Está a fazer um bom trabalho e eles dão os jogadores emotivos para jogar e tentarem a subida. Do último lugar até à zona de subida, o académico vive um romance com Jorge Costa. Um dia antes do jogo regado a chuva torrencial. Uma equipa que há quase 20 jogos, sem perder, voltava a treinar. Estamos há 16 jogos sem conhecer o sabor da derrota. Mas não nos esquecemos nunca que, quando a minha chegada estávamos em últimos, o meu primeiro jogo foi uma derrota e continuamos em últimos. Portanto, também já soubemos, já saboreamos o mal do futebol. O académico segue firme em todas as competições, não só no campeonato, mas também nas taças. Esta é uma equipa que está em crescimento, é uma equipa que naturalmente vai errar, vai continuar a errar e vamos pagar provavelmente por alguns erros fruto da imaturidade, fruto da idade, fruto da inexperiência e fruto também daquilo que eu quero. Eu não tenho qualquer tipo de problemas em pedir aos jogadores para o fazerem, porque acho que só assim é que eles podem crescer. Eles têm que tentar, têm que o fazer. Agora, é evidente que a nossa ideia também é errar cada vez menos. Mas sim, mas temos consciência que não somos embatidas, temos consciência que temos um trabalho muito, muito grande pela frente, mas temos muita vontade de o fazer. Quando em setembro Jorge Costas chegou, o académico só tinha três pontos em sete jogos efetuados. Agora os números fazem-se de muitas vitórias e alguns empates. Eu uso muitas vezes esta expressão que nada cai do céu, tirando a chuva, alguns relâmpagos e a neve, tudo o resto dá uma explicação. Há uma explicação. Há o trabalho, há o espírito de grupo, há a vontade, há o acreditar. E sim, dá-me muito gosto, dá-me muito prazer diariamente acordar e vir trabalhar com um grupo de jovens. Alguns jovens, há alguns jovens, mas que acreditaram e acreditam na proposta que lhes foi feita no início, que trabalham com prazer, que têm um espírito de grupo fantástico. Sim, e é evidente que os resultados também estão a ajudar. Como é lógico, quando os resultados são bons, as dúvidas não existem e o ambiente é puro e é aquilo que se tem visto diariamente. A diferença é que, pronto, este ano o fator mais importante estamos a ganhar e a ganhar a equipa ganha confiança e os jogadores ganham confiança e estamos bem, estamos a lutar em cima. É diferente do ano passado, porque ano passado estávamos numa situação em que estávamos a lutar para cair. Este ano estamos a lutar para cima. Viseu acolhe um treinador que soprou maus momentos e aos 50 anos mostra-se calmo, assertivo, experiente e com um passaporte carimbado. Temos também que nos adaptar ao grupo de trabalho que encontramos, à direcção, ao departamento médico, portanto, a tudo aquilo que faz um clube. Sim, e sim, eu vou-me adaptando, não perdendo aquilo que é a minha essência, vou-me adaptando e sim, há vezes em que sim, me adapto com facilidade, há vezes em que é difícil. Aqui foi, acho que foi muito fácil. Eu gosto muito do que faço e gosto muito de trabalhar onde quero e com quem quero e ter prazer naquilo que faço. Infelizmente aqui consigo, porque tenho os jogadores, tenho os jogadores para fazer. Se não tivesse, provavelmente não aceitaria um projeto, porque acho que nós temos que, nós treinadores temos que ganhar, estamos a tal obrigação, blá, 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 isso é tudo muito giro. Mas temos uma obrigação de respeitar o público, de respeitar os jogadores, de não castrar, não podemos castrar. Mal era se eu chegasse, se eu chegasse a Viseu e jogadores com o talento, como eu tenho, e não vou dizer nomes, se os castrasse de alguma forma dentro do campeonato e tenho que os potenciar. Mais cabelos brancos, mas os mesmos rituais. Com a gafa de água, com a minha geleira. E com as mesmas ideias, honestas e vincadas. Ia só puxamos aqui um pouco a gacete atrás e percebermos que é mais fácil ser treinado. Olhar ali, os jogadores acabam o treino, estão todos contentes, vão almoçar. Iamos com a família e desligávamos completamente. E amanhã cá estamos para treinar, pronto-os a ouvir o treinador e a proposta que o treinador tem para lhes fazer. Enquanto treinador, mesmo o jogo que saia bem, ganhamos, a primeira coisa que se começa a pensar é o jogo a seguir. Lembrarmos do último jogo, preparar o próximo, portanto a nossa cabeça funciona muito mais. Até em sonhos pensamos em futebol. Vídeo é o momento. Vídeo é uma cidade histórica, ocupada pela humanidade desde a Idade do Ferro. É berço de histórias e do corajoso viriato. Famosa e imponente, aninhada entre montanhas, é reconhecida pelos vinhos do Dão e pela boa qualidade de vida. Nesta nobre cidade da Beira Alta cruzam-se a história, a arte e o renascimento. E agora, uma vez mais, é o futebol a assumir um papel vital na identidade de Viseu. No menu coletivo começa a surgir a vontade de ter a subida de divisão como prato principal. E o bom cozinheiro, Jorge Costa, parece o chefe ideal. Dizem que sim. Dizem que sim. É um gosto, mais do que... É um gosto. É um gosto que fui por obrigação em 91, 92, na altura no marítimo. E hoje em dia é claramente por gosto. E sim, facilitariamente. Nunca tive esse tempo e porque era eu que o fazia, portanto, nunca privei com chefes diferentes. O que eu trazia muito eram produtos diferentes, nomeadamente a Índia, que são fantásticos. Quer dizer, há coisas que o nosso país nos oferece, este clima, que poucos países nos oferecem. Mas quando vais de consciência e quando vais para a opção, não podes fazer o papel do coitadinho. Depois, eu, com todo respeito, nunca me considerei um imigrante porque sei o que os imigrantes sofrem. E, portanto, não me atrevo a me comparar. O académico é feito de 14 nacionalidades. O plantel é formado por jogadores batidos na segunda liga e jovens que são promissores. A ideia é assente num projeto de sade com capital alemão, com investidores comuns ao Offenheim. O capital alimenta o sonho de chegar a um nível superior. E em campo, os jogadores têm correspondido. Um dos homens do momento é Faman Akizera. Formado no Benfica, passou pela Alemanha e voltou para jogar em Viseu. Ah, sim, sinto-me bem aqui em Portugal porque, além de tudo, estou a ter a oportunidade aqui para mostrar o meu futebol, que eu não tive fora. E também o fator casa, que eu estou ao pé da minha família. Falo também a minha língua. Para mim é muito importante nesta fase que eu sou jovem. Não, como jogador, claro, eu quero crescer, chegar ao alto patamar. E conseguir deixar Viseu também no alto patamar, que acredito que é sonho de todos que estão aqui. Conseguir subir Viseu e competir o mais alto nível. E um dia jogar Champions League ou jogar o Mundial, se Deus quiser. É isso que eu vou trabalhar todos os dias para tentar conquistar o meu sonho. Olha, eu ultimamente, eu tenho estudado muito, porque estou a fazer carta de condição. E pronto, acho que não faço muito em casa. Eu gosto de descansar, às vezes ir treinar um pouco e não sou uma pessoa que faço muito. A carta de condição é agora aí? É, é o meu foco agora. O que é que falta? O código? É tudo. Para ficar para o ano já, para o ano já, para o ano já, para o ano já, vou te dar boleia. As preocupações de um jovem de 20 anos, bem diferentes das de um jovem de há 30 anos. Antigamente muitos meus dos começavam a futebol de bairro, para me divertir. E só dois, três anos mais tarde é que realmente comecei a pensar que poderia fazer da minha vida o futebol. Daí comecei a pensar mais a sério. Pode-se considerar que o futebol pelo Porto foi um amor à primeira vista? Foi, é uma história curiosa. Eu comecei a minha carreira no Foz e no final desse ano tinha várias propostas. E fui colocado perante a situação de escolher. E aí logo na altura escolhi o futebol pelo Porto, porque realmente era a minha paixão. O bicho. Nasço através do Fernando Couto. Pela minha maneira de ser, pela minha maneira de jogar, pelo meu ímpeto. Ele começou a chamar o bicho, 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 pegou. E ainda hoje, ainda hoje, muita gente me trata pelo bicho e esquece o Jorge Costa. Temos aqui uma dupla personalidade na sua pessoa. Agressivo, em competição, tranquilo, fora dela. Quem me conhece bem sabe que dentro do campo era uma coisa e fora do campo era alguém completamente diferente. Uma pessoa calma, tranquila, amigo do meu amigo. Dentro do campo, eu próprio assumo que me transformava e não havia amigos, não havia um objetivo e que eu procurava atingi-lo a qualquer custo. A quase milenar zona do Parque do Fontelo já foi do clero, passou a estar ao serviço do povo e agora é casa para vários desportos. E é, acima de tudo, o mítico lugar do académico. E é também por lá que em dias de sol ou chuva, o preto do equipamento vira cor do sonho e da ambição. E foi por lá que, mais uma vez, Jorge Costa encontrou velhos amigos que vestem de azul e branco e que agora são rivais em campo. O portador da mística do futebol clube do Porto e um símbolo do dragão vai agora enfrentar a equipa de Sérgio Conceição nas taças portuguesas. Eu vou-vos confidenciar que eu estou meio chateado com o Jorge, fico amoado com uma mensagem, neste momento estamos assim. Este é verdade, este é verdade. O Rui sabe que é verdade, é verdade ou não é? O Rui sabe que também é amigo do Jorge. Por isso, neste momento o Viseu tem feito um trajeto fantástico, é uma equipa que ainda está dentro de todas as provas nas competições nacionais, o que é de louvar. Vamos apanhar também o Viseu na meia-final da Taça da Liga. Ainda há pouco tempo o Viseu com a nossa equipa B. Pela frente, o dragão vai encontrar um académico fenomenal, que já não perde há 19 jogos. Eu começo a ser repetitivo quando digo que isto nem nos melhores sonhos era possível. Mas isto também é fruto de muito, primeiro, de talento, porque nós temos muito talento no nosso plantel. De trabalho, como é evidente, de um espírito de grupo fantástico, de uma união, e repare que eu tenho muitos anos de futebol e sei perfeitamente o que estou a dizer e digo com toda a frontalidade e qualquer tipo de problema, nós temos um grupo de trabalho fantástico. O balneário do Académica é, seguramente, se não o melhor dos melhores balneários que eu já tive a oportunidade de liderar. A gente está muito feliz, mas o discurso no balneário é sempre a humildade de pé no chão, porque do mesmo jeito que estávamos embaixo, hoje estamos em cima, e o futebol gira muito rápido, então é sempre humildade de pé no chão para continuar a sua trajetória. Não sou pressionado, não pressiono os meus jogadores, não temos nenhuma obrigação a não ser a de fazer diariamente o nosso melhor. De procurar em todos os jogos jogar bem, procurar em todos os jogos lutar pela vitória, sabendo que muitas vezes não a vamos conseguir. Acabar o jogo e olhamos olhos nos olhos e temos a consciência que demos o nosso melhor e que nos possamos divertir e divertir as pessoas. É injusto estar aqui a falar e não estar aqui os jogadores de todos, porque isto... Acho que o José Mourinho não foi o melhor treinador do mundo sozinho, como o Cristiano Ronaldo não foi o melhor treinador do mundo sem treinador. Portanto, isto de separar um pouco as águas, os treinadores, é injusto. Há jogadores que cresceram comigo, claramente, da mesma forma como eu cresci com a ajuda de muitos jogadores. É um académico com ADN e um bicho vencedor. Esta vontade, esta vontade de vencer, não consigo explicar, acho que nasce contigo, ou tens ou não tens. E isto parece um pouco ridículo, porque acho que toda a gente tem vontade de vencer, só que depois, na prática, uns têm mais do que outros. Neste momento, sou um treinador muito feliz. Acordo diariamente, com uma vontade enorme de vir trabalhar. Não há dúvidas, senhores. Obrigado. Obrigado.